A tecnologia não é a salvadora da educação, muita gente pensa, mas então você acredita que a tecnologia vai salvar a educação, vai conseguir inovar a educação? Obviamente não, mas quando pensado em quatro dimensões importantes, a tecnologia tem o poder de transformar a forma de ensinar e aprender. Porque qualquer tecnologia exige, requer muita conectividade, mas também o tipo de equipamento certo para você não ser só consumidor das coisas da internet, mas ser produtor e autor de materiais que você pode colocar na internet. Eu sempre gosto de pensar que a tecnologia é uma criação humana. Em qualquer momento eu tenho que pensar qual é a lógica que está dentro dela e que ela foi criada daquela forma por um ser humano. Portanto, ela pode ser desfeita ou não utilizada por outro ser humano que pense diferente. A verdade é que a tecnologia hoje é parte das nossas vidas cotidianas. Em qualquer momento você está usando a tecnologia. A escola tem que reproduzir a vida em sociedade. Ela não pode nem criar uma redoma e dizer assim, não, aqui eu faço diferente do que é lá fora. E nem ela precisa mimetizar tudo que é feito na sociedade para dentro da escola. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se abrir para pensar em um ecossistema com atores diferentes mesmo, com interesses diferentes, mas que interajam para melhorar a educação.